Bom dia a todos, nesta quinta-feira a presidenta Dilma Rousseff sanciona logo mais às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto a lei que altera o Simples Nacional. A legislação trata de inovações e também melhorias na chamada Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que vai beneficiar cerca de 450 mil empresas de todo o país que tem faturamento anual de até 3 milhões e 600 mil reais. Nesta manhã também, logo mais às 10 horas, o Ministério da Saúde vai lançar a Campanha Nacional de Amamentação, que faz parte da 22ª Semana Mundial de Amamentação, comemorada em mais de 170 países. Nesta manhã também, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Conab vão anunciar o segundo levantamento da safra de açúcar e o 11º levantamento da safra de grãos de 2014. Daniela Almeida, direto do Planalto.